Uma prisão do comandante da Polícia Militar do DF, o governador Ibanez Rocha, teve que agir rápido e anunciar um novo nome para o cargo. Isso, cara, foi feito no fim da manhã de hoje, Jéssica Nascimento, para trazer informações. Jéssica, é com você. Mais cedo, o governador Ibanez Rocha disse durante uma agenda no Museu Nacional que um novo nome do comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal só sairia depois de uma reunião com o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar. Mas agora, em Ceilândia, ele comunicou a todos da imprensa que já temos um novo nome. Se trata do coronel Adão Teixeira de Macedo, policial militar que aparece na sua tela. Ele foi nomeado em fevereiro desse ano, no dia 23, ele foi nomeado como subcomandante-geral da Polícia Militar. Anteriormente, ele trabalhava como chefe do Departamento de Logística e Finanças da Corporação. Mas por conta dos atos antidemocráticos, o dia 8 de janeiro, ele assumiu essa função de subcomandante e começou a trabalhar ao lado de Klepter Rosa, o comandante que foi preso nesta sexta-feira. Portanto, ele assume agora o cargo de comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, o coronel que entrou em 1993 na Polícia Militar. Ele tem cursos de aperfeiçoamento de oficiais e de altos estudos pela Academia da Polícia Militar aqui de Brasília. E, além disso, ele é graduado no curso de Direito. O coronel também já foi diretor de Tecnologia da Informação da Casa Militar do Distrito Federal, assessor militar da Casa Militar e diretor de Telemática da Polícia Militar do Distrito Federal. Portanto, é um policial aí com um currículo extenso e que foi, será nomeado, na verdade, nas próximas horas. Até o momento, dando uma olhada aqui no Diário Oficial, essa nomeação ainda não saiu, mas o governador Ibanez Rocha tinha informado anteriormente que essa nomeação pode sair até o final desta sexta-feira ou no início da semana, já na segunda-feira. Mas agora temos o novo nome do comandante-geral da Polícia Militar, o Adão Teixeira de Macedo. Ele aí que trabalhava como chefe do Departamento de Logísticas e Finanças e se tornou subcomandante-geral da Polícia Militar após os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Qualquer atualização a gente volta a informar, mas antes a gente escuta aí essa notícia que foi dada em primeira mão pelo governador Ibanez Rocha nessa agenda onde ele estava participando em Ceilândia. Vamos ouvir. A decisão do ministro Alexandre de Moraes nos pega de surpresa. Afinal de contas, nós já estamos aí há quase oito meses do acontecido no 8 de janeiro. O coronel Klepper vinha prestando um belíssimo serviço à Polícia Militar do Distrito Federal. Nós temos que entender o caminho da investigação, tudo em apuração. E houve ontem a representação do Ministério Público no sentido da prisão deles todos e a gente fica muito triste com o que vem acontecendo. Mas infelizmente nós temos que dar uma resposta também ao que aconteceu no 8 de janeiro. E se essa é a resposta que o ministro Alexandre de Moraes entende que é necessária para o momento, a gente tem que compreender a decisão judicial e vamos acatá-la. Ele também reforçou que não foi o governo do Distrito Federal que fez essa nomeação de Klepter. Na verdade, foi do interventor na época ali em fevereiro, mas que o governo sabia ali do trabalho de excelência de Klepter e por isso aí ficou tranquilo depois que ele assumiu esse cargo. Aí, segundo o governador Ibanez Rocha, ele que mais cedo aí informou para toda a imprensa que já temos o novo nome do Comandante-Geral da Polícia Militar, mas que até o momento ele ainda não foi nomeado no Diário Oficial. Essa nomeação deve sair no final desta sexta-feira ou no início da semana que vem. E a gente, é claro, continua acompanhando. Mandar um abraço aí para o Coronel Adão, era nosso subcomandante-geral, agora com a prisão de Klepter, é o comandante-geral, o novo comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Falei com ele ainda há pouco no telefone, dei os parabéns, pedi que Deus aí dê sabedoria para ele conduzir e carregar a nossa tropa aí também. Um abraço grande para você, valeu Adão e um abraço grande a todos os seus comandários agora.